E aí galera, bem-vindos novamente ao canal Moreira de volta com o joguinho de drogado que o Arthur quis gravar aqui, um tal do Portal 2. E aí galera, foda-se. Vamos ver que merda que vai dar nesse jogo aqui, a gente não sei nem pra onde é que vai essa bosta. É um jogo de provar a inteligência. Fodeu. Vai lá. Eu que vou aqui. Eu acho que é. O que que aconteceu aí? Holding your partner views. Sim. Vem pra cá. Eu acho que é. Legal. E agora... Deu merda, peraí. Fenda aqui pra mim, fenda aqui pra mim de novo. Abriu essa porta, abri essa porta aqui do lado. Ahn? Tem uma porta aí do seu lado. É pra jogar um portal aqui? Não, só entrei nessa porta aí. Se bem que era bom tu deixar um retiro fora. Você vai precisar de mim, né? Agora tu errou, você tinha que ter deixado um portal aqui. Vai, volta lá. E por que que eu não posso deixar? Porque nem vidro e não tem nada... Vai, deixa algum portal por aqui. Tira do chão! Tira algum lugar branco. Agora vai. E o que eu boto o portal onde agora? Aqui. Ah, então olha as coisas dando certo. Ah, que bonitinho. Primeira fase do jogo deu certo. Excelente. Ainda que a grande ciência é sempre o resultado da primeira fase. É, a primeira da primeira fase. Depois vai ficando mais irraciosa. Você conhece em alguns esportes humanos. O vencedor é o que score os poucos pontos possíveis. Eu só pensei que você poderia encontrar isso interessante. Tem a água e tem o portal. Tem o botão. Aperta aí, botão tem. Eu acho que eu vou ter que... Vai, aperta aí, aperta aí. Deixa eu ver o que tem aqui do lado. Eu posso pegar o bagulho? Não, eu quero saber que é por tempo que tem aqui. Eu não posso entrar aqui não? Pode, mas volta pra lá, volta pra lá. Pra fazer o que? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Espera. Eu quero ver a gente, vamos nas facas mais adiantadas. Sim, agora. Tem botão. Faz nada. Eu acho que a gente tem que apertar os quatro rápidos. Tem como tirar pra cima? Vai lá pra cima. Marca aqui, marca aqui. Pra você ficar logo do lado do outro. Muito bom. Você realmente vem junto com uma equipe. Obrigado ao um de você que parece estar fazendo todo o trabalho. Que bosta. Olha como ele é detalizante. Passou da parte dois. É. Tem um laser aqui. Será que mata? Mata. Ai, caralho. E agora? O que a gente faz? Tem um X aqui. Tinha pra ativar com essas merda com laser. Não, isso aqui não dá pra marcar a porta. Não, isso aqui não dá pra marcar a porta. É só ir em lugar branco. Espera. Ah. Olha que bonitinho. Olha que inteligente que eles são. Não. Agora faz o seu. Mas esse aqui são os meus, não? Não, os meus são azuis. Os das outras coisas. E aí? Viva, viva. Viva, viva. Viva, viva. Viva, viva. E agora? Viva, viva. Tá ligado que essas merda matam, né? Não. Eu nunca joguei essa bosta. Amiguinhos. Ai. Amiguinhos, tenho certeza. Amiguinhos, tenho certeza. Será que dá pra matar... Tem algum corpo por aqui? O que é que esse negócio faz? Não sei o que diz. Será que dá pra matar elas com fogo? Vai. Olha, dá. Taca fogo! Taca fogo! Ah, a outra me chamou de monstro aí. Estou brincando. Destroindo elas como parte das armas. Eu não sou mais importante para você, quem você é para mim. O que é que a gente faz? Se ativar esse bagulho ali. Já tá ativado. Não, tem que ativar esse bagulho ali ou lá de cima. Solta esse bicho. Solta. Ah. Volta aqui, volta aqui. Onde? Onde? Foi? Foi? para a próxima camada de testes. Eu não sei o que você acha que está fazendo, mas eu não gosto. Eu queria que você parar. Os dois de vocês forjaram uma parceria excelente, com um de vocês lidando com os desafios cerebrais, e o outro preparado para ponderoso em uma ação, se a testes começar a começar a fazer aqui. E agora? Como é que a gente faz? Ferrou. Tem cubo não? Está ali. Aonde? A carne vai ter que entrar nesse negócio. Deixa eu ver lá. Vai, aperta alguma coisa aí. Não, sai dele. Aperta o outro. Aperta o outro. Ai não. Nossa, você quase me matou. Ai não. E agora? Tô preso. Aperta o outro. Não tem nada que me faça descer não. Vai lá para aquele outro. Tá? Não, eu vou quebrar a cabeça. Ah não. Legal. Vai. Vai. Se fode aí. Nossa, eu marquei um errado. Sim. Legal. O que fazer? Vai. Abaixa. Ó, peguei o cubo. É agora. Agora eu tenho que voltar. solta. 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 Como ele solta. Cuida o cubo. A cubo. Meu irmão, isso é... É muita viagem. É uma droga muito pesada. Olha essa fase. Vai. Não acredito que você fez isso não. Não. É fácil. Ainda bem que eu saio daquele lugar. Meu Deus. Tem um negócio aqui. Que bonito. Que bonito. Que bonito. Que bonito. Meu ovo. Meu ovo. Meu ovo. Você perdeu 2 minutos. Não sei por que. Para reiterar. Isso não é uma competição. Ainda. Se fosse. O Blue. Seria ganhando. Não é mesmo. O Blue. Recebeu 5 pontos de colaboração. Sai. Sai. Sai daqui. Vai me trancar aqui mesmo. Não é. Está ali. Está ali. Não. Está ali. Na frente. Está ali. Está ali. Está subindo. Vai. E tem outro ali. Legal. Emporado mesmo. Aqui. Você pode marcar. Viu. Disse. E aí. Como é que faz seu negócio agora. Morroooo. Morri. Está game over? Não. Não. Agora você vai ter que se aventurar. Vai lá. Ai pula! 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 Deu muito certo não! Acho que você tem que pular quando o bagulho ainda estiver bem em cima Calma! Tem que começar o bagulho! É muito apressado você! Vai! Não alcança não! Não dá? Tem turbo, tem jato, tem alguma coisa nessa porra! Não tem portal! Vai lá ver se dá agora! Tá indo pra onde? Sei lá! Tá indo pra onde? Não! Sobe! Sobe! Deixa eu subir todo! Vai! Demora! Se você vai subir todo ele, ele sobe tudo mesmo! Tá bom carai! Olha que bonitinho! Ai carai! Não passa! Não passa duvido! E agora? Marca o portal ai! Tem que fazer! Tem que... Tem que marcar ai! Tem que marcar a copa de barco em alguma lugar! Tem que marcar ali! Tem que marcar a copa de barco em algum lugar? Talvez eu deveria ter especificado, o time é um conceito em que duas pessoas trabalham juntas. Normalmente com o objetivo de não falarem horrível. Algumas vezes o teste tem que ocorrer fora das contras das lãs. Esse próximo teste é tão fora da caixa que eu não posso... Quer dizer, eu não vou até dizer o que você quer dizer. Legal. O que foi isso? Vai cair e ir para mim de novo. O que foi isso? Oi. O que foi isso? Tem uma parede ali. Tem outro aqui. E não tem nada para cá. Doido! Fps, Fps! É para ir para onde agora? E aí, morri. Acabou aqui, mas aí. Acho que... a você aqui como é que se eu parar aqui eu sou mágico não ta abrindo pra cá ah tem dois para de atirar vem cá pra cá pra cá acho que a gente vai ter que ativar esses dois juntos ativar não é pra atirar vai pro outro o que que você fez? não sei não o que diabo não sei o que vai fazer vai é pra usar não é pra ficar atirando bicho aeee é pra usar o que pô é uma salavanca aqui espero todo o bagulho chegar em zero sim para que ativar que é um essa merda vai ficar como e abriu corre fechou eu fiquei eu quero a minha mãe ela peguei um cd pelo menos abre um portal aí pra mim e como não tem sim sim e e e e e e e que a e e e e e e a caralho, e quem sabe a gente trazê-lo em outro episódio aí.